É o dólar de card game Nossa, a razeta é muito cash Muito cash Vamos tomar uma congelada GG, mano Nossa Caralho, esse último explodiu Nossa Cara, eu tava um tempão aqui parado Parada No baú Ai Perguntando o que eu queria fazer O que eu tava pra fazer Ele aprendeu a jogar contra Eu vou ter que me adaptar Ele tá dando o invencível sempre na minha bazucada Eu tô abrindo de bazucada em todas Tá bom, tá bom, vamos jogar Gol de para caixar a conta Comprar muitos itens E vários outros recursos Tem aqui Reidoscoins.com.br E aí E aí E aí